Band suspende o programa de A.I.S. Soares por falta de pagamento Bem, antes de mais nada, é claro, eu te peço pra você me seguir lá no Instagram e no Facebook ArrobaOJohnSandos Você pode acompanhar essas e outras informações aí, notícias do mundo da comunicação, TV e rádio E a gente abre o nosso vídeo falando da Band, né, que suspendeu o programa do A.I.S. Soares É, nas suas manhãs por falta de pagamento Com informações aí do site TV Pop, a relação entre a Band e o missionário A.I.S. Soares Tá passando por um momento muito delicado e incerto Anteriormente, A.I.S. Soares era reconhecido como um dos termos evangelistas mais pontuais do país Porque ele costumava, né, pagar, assim, o aluguel dos seus horários na Band com muita antecedência, tá Né, tipo assim, não chegava nem perto do limite de pagar Ele pagava com super antecedência Só que até o momento ele ainda não cumpriu com o valor acordado para o arrendamento na faixa matutina do canal O pagamento, que costumava ser realizado no início de cada mês, não foi efetuado até a tarde de sexta-feira, dia 15 de setembro Em resposta a essa situação, a Band decidiu suspender imediatamente a exibição aí do programa Show da Fé Por tempo indeterminado, aguardando aí a resolução dessa questão Já a partir da segunda-feira, dia 18, o horário foi ocupado, né, que antes era ocupado pelo programa religioso Ele foi destinado à transmissão de telejornais A primeira hora do antigo Show da Fé, que era de seis às sete da manhã Foi reservada para a retransmissão de programas jornalísticos do Band News TV Isso inclui também uma segunda edição do primeiro jornal Que é produzido em parceria com o canal de notícias do grupo Sob a apresentação de Cássio Zelman Posteriormente, entre sete e oito da manhã Vai ser a vez de uma edição extra do Barabazil Comandado por Joel Datena, que é o filho aí, né, do Datena e a Thaís Dinhas A Band comunicou às suas afiliadas sobre essa mudança, né, na sexta-feira à noite mesmo Bem, pessoal, uma atualização De acordo com a informação do site na telinha, que foi apurada por eles A igreja do missionário Ayaí Soares avisou a direção da emissora Com uma antecedência aí de 90 dias Da desistência do horário como prévia aí do contrato Ou seja, não houve calote, como foi informado aí pelo site TV Pop Inclusive, a reportagem chegou a conversar com a equipe da Band Que afirmou que a Igreja da Graça Quitou em dia todos os compromissos financeiros Ao longo aí desses 20 anos que ela esteve na parte nobre E também em outros horários na emissora E que as portas estão abertas A emissora também desconhece aí por parte do TV Pop Essa informação aí de que o missionário teria dado calote Então a saída do Show da Fé aí faz parte realmente De uma equalização de investimentos por parte do missionário Que pediu pra sair Então não houve calote por parte aí do missionário Ele mesmo que há 90 dias atrás com antecedência Teria enviado uma mensagem informando na emissora A sua desistência de ter o programa no horário O Show da Fé esteve nas manhãs da Band Por um pouco mais de 13 meses Nos bastidores, estima-se que o programa religioso Amplamente transmitido pra todas as afiliadas Da emissora em todo o país Representava uma resídua mensal aí De cerca de 4 milhões de reais pra Band Esse valor representava uma queda significativa Em comparação com o primeiro acordo de A.I. Soares Com a Band que durou até o início de 2022 Quando ele pagava 15 milhões por uma hora No horário 9 da emissora Um espaço que é atualmente ocupado Pelo melhor da noite Que foi tirado do ar pra entrada do Faustão Durante 18 anos O Show da Fé se concentrava naquela faixa aí Das 8, de 8h30 até as 10 Por aí, de 8h30 até as 9 E pagava 15 milhões Aí o Faustão chegou pra Band Então, eles retiraram o Show da Fé Só que depois de um tempo Ele se deu até uma homenagem Pro A.I. Soares, né? Agradecendo a ele por esses 18 anos Mas aí depois a Band acabou abrindo de novo, né? A mão e colocando ele de manhã Pra colocar o Show da Fé nessa faixa Só que pagando um valor infinitamente menor Do que o que pagava, né? Em 2022 pra Band aí No horário nobre, né? Um horário que pra Band ali Pra que... Naquele momento que marcava zero Hoje com o programa, né? Ou seja, sem arrendar Sem alugar Consegue marcar uma audiência muito boa Ou seja, mesmo com o fim do Faustão A Band não se rendeu A... Tipo, aquela faixa ali de novo pra igreja Continua agora Seguindo a linha de Show A gente até comentou no canal Um tempo atrás Que o R.E. Soares Estava em uma das emissoras Porque ele é um cara que... Ele é igual o mesmo machedo Assim, não é igual o mesmo machedo No sentido de patrimônio Mas é um cara que tem vários canais Tem a Hit Tem a Hit Notícias Tem a... Tem TV por assinatura E a gente chegou até a noticiar Aquilo no canal Acho que foi ano passado Que ele... Que um dos canais dele A Hit Notícias Que é um canal Por assinatura da nossa TV Estava pirateando Conteúdos das outras emissoras Da Band, do SMT, da Lua Eles pegavam Davam a reportagem E pegavam ali as imagens Sem dar os créditos Ou seja, eles pegavam Por exemplo Vamos falar do engenharamento de terra Aí eles pegavam as imagens Que eram feitas Pela Band, pela Globo, pela Record E exibiam como se fossem Entender no jornal E aí censuravam ali Botavam um blur No GC, na Lua E isso foi descoberto Eles tiveram até que apagar Uma pancada de vídeos aí Do YouTube Do jornal No Hit Notícias Lá da emissora Porque eles estavam exibindo Conteúdo pirateado Tavam pegando reportagem De outras emissoras E exibindo como se fossem deles Como se eles não tivessem nem portas E a emissora deles A Hit Notícias Tem vários jornais Deu Acontece Agora Tem vários boletins Durante a programação E não tem sentido nenhum pegar Ou pegar de agência Tem a AFP Tem várias agências aí De notícias Que você pode até fazer Uma parceria aí Agora pegar Todas as emissoras Na cara dura E censurar E dar zoom Pra poder não aparecer A canopla Pra não aparecer O logo GC do jornal É uma sacanagem Mas tá dada A informação aí Do site TV Pop De que o missionário Da igreja da graça Eia e Soares Não efetuou aí O pagamento O show da fé Mãe se manter Na faixa matutina E a band Você vê né Com falta de um pagamento Já foi tirado Realmente não arredam E precisam mesmo do dinheiro Porque se não precisassem Não tiraria nem o cara Só por não ter pagado No dia Com o segundo pagamento Né